Olá amigos do canal Baixo Sul, nós estamos de volta com mais uma oportunidade, espero que vocês estejam bem é sempre bom ter seu carinho, a sua companhia e sempre a sua amizade com a gente aqui, muito obrigado mesmo se é a primeira vez que você clica no nosso vídeo, seja muito bem-vindo, meu nome é Márcio Almeida e aqui nós divulgamos sítios, roças, fazendas, chácaras então se esse é um assunto do seu interesse, aproveita aí, já se inscreve no canal ativa o sininho em todas as notificações para que todas as vezes que a gente divulga alguma propriedade boa por aqui, no Baixo Sul da Bahia, você receba aí onde você estiver então se inscreve no canal, é de graça, você não precisa pagar nada, você não precisa ser menos do nosso canal só sendo inscrito, você já faz parte do nosso canal e você já nos ajuda também e a gente leva também, não só entretenimento, mas oportunidade para que você possa sair da cidade ter o seu cantinho na roça, é muito bom, eu fico muito feliz de poder ajudá-lo nessa sua empreitada aí, viu vamos então amigos, nós estamos na zona rural da cidade de Itaperuá daqui a pouquinho mais detalhes, a previsão do tempo hoje é 21 graus de mínima pode chegar a 30 graus a máxima e a possibilidade de chuva é de apenas 11% nós estamos a 20 quilômetros da cidade de Itaperuá apenas 2 quilômetros é estrada de terra, porque 18 quilômetros é asfaltado nosso sítio de hoje amigos, na verdade é uma roça bem grande, são 35 hectares documentação, é escritura pública, com tudo direitinho, tudo certo e o valor apenas 195 mil então caso você tenha interesse, olha, vem aqui que a gente vai te trazer aqui para conhecer de perto essa propriedade, essa propriedade que você pode ver aqui atrás, olha é uma área que não está sendo cultivada já tem alguns anos então o mato cresceu, virou uma capora, mas toda área cultivável é essa parte daqui que nós vamos ver daqui a pouquinho com mais detalhes inclusive dá para trabalhar com trator temos aí alguns pés de cravo dentro da mata, talvez uns 15 pés e nós temos também plantio de piaçava então se é uma cultura que você pretende trabalhar também você pode explorar essa cultura que nós temos aqui nessa área de hoje temos uma casinha lá em cima está precisando de um trato, de um zelo, né? é precisando de telhado, a estrutura está até boa daqui a pouco nós vamos chegar lá com mais detalhes agora meus amigos, o que nós temos aqui que é bom demais também além da tranquilidade e da segurança porque é um local muito bom inclusive o local aqui é o povoado da Itiúba ok? Itiúba então nós temos água por gravidade nós temos quatro, quatro nascentes dentro dessa roça aí amigos temos algumas barragezinhas pequenas nós vamos ver daqui a pouquinho e água por gravidade à vontade são poucas áreas, praticamente não temos área plana aqui a área plana na sua maior parte é lá em cima na cabeceira mas como é muito longe dá mais de mil metros daqui para lá então nós não vamos chegar lá hoje, ok? mas nós vamos caminhar um pouco conhecer um pouquinho mais do interior dessa propriedade e eu acho que se você fizer companhia para mim vai ser muito bom, eu já agradeço vamos lá então para a gente conhecer melhor nós estamos aqui na estrada para chegar na nossa roça de hoje e só lembrando amigos a energia está a 200 metros da casa que temos lá em cima então apenas 200 metros podemos ter energia em casa, ok? o poste está aqui logo aqui próximo nós vamos entrando aqui isso aqui é uma estrada o mato cresceu um pouquinho também essa área de vagem é a área da divisa aqui nós temos a nossa primeira divisa inclusive é o riacho então nós vamos entrando agora para a área da propriedade de hoje essa área aqui embaixo dá para fazer represa detalhe amigos a nossa região aqui não é boa para criar gado porque é uma região que chove bastante os animais não gostam de área tão chuvosa como essa área daqui do baixo sul, ok? mas é uma área para se plantar cravo e cacau onde nós estamos caminhando aqui é uma variante é uma estrada porém já faz tempo que essa parte aqui não é zelada então o mato cresceu bastante aqui, né? nós estamos numa divisa desse lado de cá é do vizinho é uma área já plantada com cravo certo? então nossa área não temos cerca mas a divisa está logo aqui não tem como errar do outro lado da divisa com o vizinho do lado de lá é o riacho então o riacho também já não não se faz cerca também nós vamos entrar para a gente caminhar para a gente já conhecer alguns riachos e ver um pouco mais do interior dessa roça de hoje estamos caminhando um pouco mais o mato cresceu isso aqui é uma é uma estrada porém já faz um tempinho que não passa carro aqui né? o mato cresceu mas é uma é uma estrada fácil de limpar também então a área que dá para trabalhar com trator dá para empurrar toda essa vegetação para fazer plantio banana terra cacau pode ser cravo também essa aqui é uma área que já foi cultivada a reserva está mais para cima onde se encontram as nascentes temos aqui pelo menos 10 hectares de área que já foi feito plantio nós agora estamos dentro da área plantada com piaçava então é um material usado para fazer vassouras né? e outras outras coisas também então é uma área que dá para explorar também então aqui é um plantio de piaçava a nossa frente nós já vamos encontrar o primeiro riacho está aqui o volume dele não é um volume tem pouca água né? porém olha a nascente é aqui em cima dentro da propriedade vamos ver um pouco melhor pronto então aqui nosso primeiro riacho são um total de quatro nascentes com água à vontade lembrando que esse aqui não é divisa está no meio da roça agora nós estamos chegando numa divisa onde temos também um riacho está logo aqui na nossa frente olha amigos água passa por aqui e aqui nós temos uma pedra bem bonita e água escorre suavemente aqui por cima dessa pedra olha uma área preservada lindo isso aqui aqui dá para fazer uma uma pequena barragem e dá para colocar um cano para fazer uma bica para tomar banho de bica ali embaixo olha a área está toda limpinha tudo direitinho dá para a família vir para aqui para se divertir os meninos tomarem banho é muito bom agora nós vamos caminhar um pouco um pouco mais para o interior da roça para a gente ver que temos mais uma barragem outro riacho que leva água por gravidade inclusive para para casa mas nós vamos fazer esse percurso caminhando pelo leito do riacho para a gente ver que nós temos locais bem bonitos por aqui então caminhando um pouco mais nós encontramos isso aqui amigos olha aí tem bastante pedras aqui na divisa e água vem da nascente lá em cima eu fico impressionado com pelo fato da água nascer no alto é um verdadeiro milagre água potável água limpa maravilhosa nós vamos continuar caminhando para a gente conhecer um pouco mais nossa aventura nossa caminhada que é bom demais caminhar dentro da mata contemplando aqui olha essas maravilhas da natureza e as perenes não secam e água depois de filtrada aqui pela natureza é pura boa demais esse racho está na divisa e ele nasce lá lá para frente na área de reserva então para quem para quem sonha em ter uma área para fazer um plantio para começar do zero e ter uma área com muita água para preservar inclusive preservar a mata esse é um lugar perfeito nós vamos caminhar um pouquinho agora amigos porque agora nós temos mais uma uma nascente e esse já nasce dentro dentro da roça vamos caminhando que nós já vamos chegar para a gente conhecer melhor aqui nós já podemos observar os canos que dá levar água por gravidade olha aqui amigos olha que maravilha que maravilha que é isso aqui a nascente está mais lá para cima e aqui essa água é captada dá até para fazer um negócio mais bem feito aqui e fazer um local ou seja é uma estrutura mais bem feita talvez com com bloco concreto né mas é uma maravilha isso aqui olha aí água por gravidade à vontade inclusive nós vamos voltar toda essa área para cima deve ter pelo menos pelo menos aí uns 500 metros de área ainda da propriedade e essa área para cima só a área mais lá para o topo mais para a divisa que foi uma área cultivada é uma área que não que não está sendo trabalhada agora porém nós vamos voltar para a gente ver um pouquinho mais do plantio de cravo temos aqui uns 15 pés de cravo e e a casa que está abandonada também porém a estrutura dá para aproveitar vamos caminhar agora nós estamos nos aproximando da estrutura que temos aqui olha a estrada de acesso à casa é essa aqui dá para vender carro estando tudo limpinho tudo aberto e aqui na frente está a estrutura vamos nos aproximar para a gente ver como está é um local bem sossegado recanteado tranquilo demais a casa é essa aqui por incrível que pareça a estrutura não está ruim a estrutura dá para aproveitar só o telhado que precisa trocar telhas me parece que algumas dá para aproveitar aqui nós temos varanda tem varanda aqui no fundo também e aqui também amigos um detalhe olha janela e porta que existiam aqui foi fechado por quê? porque tem uma estrada de acesso aqui também olha aqui na nossa frente então dá para abrir dá para inclusive abrir a janela de novo aqui abrir a porta e deixar o acesso por aqui temos aqui algumas frutíferas pé de cupuaçu ali aqui nós temos pé de pitanga também e uns pés de jaca crescendo aí vamos entrar na casa temos aqui alguns moradores que são morcegos daqui a pouco eles começam a voar isso aqui é uma sala aqui nós temos um corredor temos apenas um quarto que é esse daqui a estrutura dá para aproveitar o telhado aqui está pedindo socorro e aqui nós temos temos uma área com pia para pia né e aqui nós temos cozinha e temos um banheiro aqui à nossa frente agora nós vamos para a parte final do nosso vídeo são 35 hectares documentação e escritura pública com todos os documentos tudo legal tudo direitinho e o valor 195 mil havendo interesse liga no contato que nós vamos te trazer aqui para conhecer essa roça de hoje vamos então amigos aproveitar para mandar abraço quero mandar abraço para hoje para meu amigo Pedro Costa de Londrina no Paraná abração também para você meu amigo Carlos Santos de Carapicuíba em São Paulo abração também para Jean Santos de Gandu aqui na Bahia mas mora em São Paulo abraço também para você meu amigo Agnaldo Figueiredo é de Sorocaba porém o Agnaldo pergunta se tem aeroporto em Valença tem sim Agnaldo tem sim viu o aeroporto fica próximo da praia de Guaibim e também próximo ao Atracadouro que dá acesso às ilhas como Boipeba Morro de São Paulo e outras ilhas aqui da nossa região abração também para meu amigo para o Pastor Américo Barbosa pastor abraço é natural de Tuberá mas mora em Suzano também em São Paulo e o último abraço de hoje vai para Tiago de Potiraguá na Bahia mas mora em Jaguaré no Espírito Santo abração também para você meu amigo inscrito no canal você que acompanha nosso trabalho se foi a primeira vez que você assistiu vai um abração para você também um convite para que você se inscreva ative o sininho já que estamos no final do vídeo aproveita para dar um joinha no vídeo também tá bom muito obrigado desde já amigos até o próximo vídeo que Deus continue a benção da sua família e a sua família também